Música 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 Muita torta a lini, coca da lini, papi, Vou a casa, vou a rosa! Muita torta a lini, coca em piado de mim, Puro e a rosa, puro e a rosa! E aí, te amo! É o que vai cair! 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 Muita torta a lini, coca em piado de mim, Vou a rosa, vou a rosa! Muita torta a lini, coca em piado de mim, Puro e a rosa, puro e a rosa! Ho dariù! C'è un po' rosa!! C'è un po' rosa! C'è un po' rosa! È un po' rosa! Il prossimo passo parla degli anarchici italiani e vogliamo solamente dirgli che è un passegio di andare solamente contro lo Stato Porque a Itália é um país estranho É uma conformação de tantos poderes Que se uníssemos um um colégado ao outro Então, mais que falar de um estado Precisamos falar de mais estados Como, por exemplo, o clericale Como, por exemplo, o Andrangheta A Mata, a Corona Unida Este peço se chama O segundo estado O segundo estado A Mata, a Corona Unida A Mata, a Corona Unida A Mata, a Corona Unida É que estupida e sabia Incanto é pia a dia Fini de uma hora a volta I passaram de ricassi Fazia a vida É um derrubado É um derrubado Teu rapido Itaianismo É um dia É um derrubado É um derrubado É um derrubado Eu falo e falo Min fulterai, minso porcone, borsellino e rastirri de lo Stato Ma ignorando-me, meus timburos de malatia La paz infatire, e me encaminhando-me Esse corto Stato, que não abrigou itaia limpa o cheque Para minha sieda, evitou-me a cor Ai, ai, ai Irore e nudo, non conta niente Col cuore topo e l'Italia deficiente Ma se un'isola me, me non poter avar Il secondo Stato, si chiama Andrangheta Il secondo Stato, fa più noventa Italia imbrava gente, e poi agli esiste politica O Doutor, fa più noventa E o Doutor, fa più noventa Gai alidava e c'è Il popolo per le libertà E poi, a ultimo Stato, i干 metal capire Il 62, io con i let'serstori Zornare da 지역 Warril XL E po simpare la scatola E mi ha fatto una guerra con la Germania Quando ci fa la pausa del pomegna La guerra è 1936 I'ho No, e Throwil o E вес victoria Lo strato E goce Direction Giorgi O Gaffiri E� Stuart E' a first video A be fa Either doing D�� A grandes E a grande A grande Aitty B sjdu D soient Al gotta Si Warril o Como se faz a minha casa? Como se faz? Como se faz a minha casa? Obrigada a Marcello Delluti por ter presenciado na auto de esta peça.